Fala pessoal, chegamos na nossa aula final sobre os 4 P's Nessa minissérie de vídeos, eu te ensinei a traçar uma estratégia de vendas pra você vender mais Ficar rico, dominar o mundo e me chamar com churrasco Ou só me chama com churrasco Ser MEI é fácil Já falamos sobre produto, preço, praça e hoje é dia de promoção Tô vendendo pouco no meu negócio, o que eu preciso fazer? Será que é só baixar o preço? Pô, o preço já tá baixo, se eu baixar mais, eu vou ficar no prejuízo E o que eu preciso então pra vender mais é... Pague dois e leve um, quer dizer, pague um e leve dois É... desconto em data comemorativa, por exemplo, dia dos namorados Cara, o que eu faço? Já sei Cartãozinho de fidelidade pra ele voltar mais vezes? Tudo isso pode estar atrelado à promoção Mas você sabia que nem sempre fazer uma promoção tem a ver com preço? A palavra promoção tem mais a ver com promover o negócio do que fazer uma oferta de preço Pô, e como que eu faço isso? Agora é hora da historinha Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos, analisando o comportamento de compra de seus clientes do setor de fraldas Descobriu que a maioria das pessoas que compravam de noite eram pais homens Esses mesmos pais eram os que compravam cerveja no final de semana Opa, eu tive uma ideia Se eu colocar pilhas de cerveja ao lado das fraldas Será que vai dar certo? O que aconteceu? A maioria dos homens que compravam as fraldas de noite também levava uma caixa de cerveja Essa é uma história real, pessoal E ele nada mais fez do que promover as latas de cerveja ao lado das fraldas Analisando o fluxo de pessoas que passavam por ali Ninguém precisou baixar o preço nem da fralda, nem da cerveja, percebeu? É a mesma situação quando você vai no corredor do supermercado lá de ketchup, por exemplo Tem o ketchup e a mostarda, o que tem do lado? A batata palha pro seu cachorro quente Ou então vou lá no domingo, fazer a macarronada do domingo Vou comprar molho, o que tem do lado? Pacotinho de queijo ralado É importante perceber, essa estratégia não teria dado certo sem uma análise de comportamento dos clientes Por isso, por mais repetitivo que pareça, conhecer o seu cliente é a base de qualquer estratégia Agora, é importante e essencial, não adianta você fazer todas essas mudanças Baixar preço, mudar a posição de produto E ninguém lá ver, ninguém ficar sabendo Bom, o que você pode fazer? Divulgar sua empresa em sacos de pão Em caixa de pizza Em folhetos O que fizer sentido pra você promover o seu negócio Você pode promover também nas redes sociais No Instagram, no Facebook Bom, se sobrou tempo no seu dia Ou você tem até mesmo aquele sobrinho curioso, sabe? Que mexe lá no computador Por que você não se aventura e coloca sua empresa em Google? Coloca no Facebook, na parte de mídias do Facebook Ou até mesmo divulgar no Mercado Livre Na americanas.com Mas é importante você entender como funciona pra não gastar dinheiro à toa A divulgação e a maneira como isso funciona são muito importantes E você precisa se dedicar E isso, pessoal, tem tudo a ver com os outros pês dos outros vídeos E se você ainda não assistiu, corre e assiste todos lá Bom, eu sou o Juliano Gerente de Marketing aqui da Meifácil Se você gostou dessa minissérie sobre produto Preço, praça e promoção Comenta aqui embaixo Deixe seu like aqui no vídeo Inscreva-se no canal para participar dessa comunidade empreendedora E pra você não perder mais nenhum vídeo sobre estratégias Sobre marketing, vendas ou o que você quiser Ativa o sininho E até a próxima, pessoal Até a próxima, pessoal Até a próxima, pessoal Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau